Fala meus amigos e minhas amigas, aqui é o Sandro do Boards in Burgos, hoje mostrando pra vocês o unboxing aqui desse sensacional jogo renomado, dispensa comentários, Clans of Caledonia. E aqui o objetivo é mostrar um novo super ultra lançamento da Bucaneiros, o que todo mundo estava esperando já há muito tempo. Os inserts leves, feito de material leve, um material que vai revolucionar o mercado de inserts no Brasil, com certeza. Começa por aqui, ficou levinho, levinho. Eu tinha antigamente o próprio inserts da Bucaneiros, que era o insert de MDF, que funcionava muito bem, é muito legal e tal, mas todos nós sabemos que o insert mais leve deixa o jogo mais leve até para transportar. Então o que eu achei legal foi que a Bucaneiros utilizou basicamente os mesmos projetos que ela está fazendo já para os MDFs para trazer aqui. Antes de abrir a caixa, deixa eu só mostrar para vocês, que também não tem nenhuma elevação na caixa, zerada tá a caixa, ou seja, não tem aquele projeto que fica sempre um pouquinho sobrando. Não tem nada de importância isso também, mas é sempre legal ficar o fit total aqui do negócio, tá? Então vamos lá ver aqui, opa, vamos tirar aqui. Agora se preparem que é emocionante, pessoal. Temos o manual aqui e agora sim vamos chegando aqui ao que eu fiquei realmente maravilhado pelo aspecto principal, que eu não imaginava que a Bucaneiros ia manter as nomenclaturas aqui. Eu achei que ia ser tudo, porque esse tipo de material, mais espuma, material, o mesmo próprio fuã, esses materiais não possibilitam a impressão. Esse aqui, ó, produtos, as cores, branco, moedas, então isso aqui já ficou top, pessoal, ó, levíssimo, levíssimo. Se vocês soubessem isso aqui, quanto tá leve, é impressionante. Então vamos lá começar pelas moedas, as moedinhas, eu comprei as moedas de metal, né, pro Clans. Vejam só que beleza, as moedinhas, todas elas perfeitinhas, olha o material, ele é todo bem encaixadinho aqui, né? Ele é rígido, então é legal também, não é aquele material mole, ó, legalzinho, super mega ultra leve. Temos aqui os espaços também para os jogadores, né, obviamente, separado aqui por tipo e tudo mais, como já era nos projetos anteriores da Bucaneiros de MDF. Sempre muito bem feito, mas que eu ressalto novamente, essa questão de ter inserido aqui a cor, pessoal, fez toda a diferença, tá? Muito legal, isso aqui facilita na hora de se guardar o jogo e tal. Temos aí as cores brancas, né, as outras cores e tudo mais. E aqui temos também os Clans aqui, né, então temos aqui, olha só. Os Clans aqui, diferentes, né, mais diversos tipos de Clans, tudo encaixando perfeitamente. E é um projeto que deve ser produzido em série, não vai ser aquele projeto manual, né, que geralmente tem essa característica de cortes um pouco mais precisos que o Fuan, né, que às vezes ficam umas sobras e tal. Aqui, ó, os marcadores, já vem todos, né, obviamente todos feitos projetos para dar match total com os componentes, né, todos os componentes bonitinhos. Então, pessoal, é o que a gente esperava, produtos leves, para deixar o seu joguinho leve, para transportar fácil, para também evitar, muitas vezes, de danificar até a própria caixa, né, se você não tirar bem, não colocar bem. Então, Bucaneiros está de parabéns, estamos juntos, pessoal, até o próximo vídeo. Bucaneiros está de parabéns, estamos juntos, pessoal, até o próximo vídeo.